Eu devia te buscar porque pensando em ti Corria contra o tempo Eu descartava os dias em que não te vi Como de um filme a ação que não valeu Rodava as horas pra trás Roubava um pouquinho E ajeitava o meu caminho pra encostar no teu Subia na montanha não como anda um corpo Mas um sentimento Eu surpreendia o sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer E pela porta de trás da casa vazia Eu ingressaria e te veria confusa por me ver Chegando assim Mil dias antes de te conhecer Solia na montanha não como anda um corpo Por mais um sentimento Eu surpreendia o sol antes do sol raiar Eu surpreendia o sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer E pela porta de trás da casa vazia Eu ingressaria e te veria confusa por me ver Chegando assim mil dias antes de te conhecer Eu ingressaria e te veria confusa por me ver